E em Presidente Prudente, equipes de controle de endemias começaram hoje a borrifação de veneno contra a leishmaniose. O alvo está voltado para imóveis vizinhos ao do morador que teve a doença. O trabalho é bastante complexo e envolve três órgãos públicos. Quando um caso de leishmaniose é confirmado, equipes de combate a endemias entram em ação. Para se ter ideia de como isso é complexo, equipes do CCZ, da Vigilância Epidemiológica e também da SUSEM vão percorrer mais de 200 casas, tudo por conta de um único caso. O infectado foi um homem de 60 anos que trabalha em Presidente Prudente e passa a semana no bairro onde há suspeita de contaminação. Nós temos casos desde 2013, então em total já foram cinco casos. E esse último caso ainda nós não temos, ainda se é confirmado se é para Prudente ou se é para Epitácio. Mas mesmo assim nós desenvolvemos toda a ação, tanto Prudente como Epitácio desenvolveram a mesma, que é o manejo e a borrifação. Do lado de dentro, nas frestas de portas e janelas e também nos muros das casas. Esconderijos fáceis para o mosquito. Por isso o trabalho leva tempo e exige dos moradores que fiquem para fora por pelo menos uma hora. Para a população sim, melhor prevenir do que acontecer o pior mais para frente. Mosquito palha se reproduz onde há materiais em decomposição. Nessa calçada, vários sinais da irresponsabilidade. Para onde se olha, há fezes de animais, lixo, galhos e folhas. O Vailton, que mora do outro lado da rua, não esconde a preocupação. A gente também é envolvido, apesar de que você cuida, você faz a sua parte e se torna refém dos outros que às vezes não fazem.